Um brócolis e dois ovos. Você nunca comeu panquecas de legumes tão deliciosas. Para essa receita vamos precisar de 150 gramas de brócolis e vamos cortar desse jeito. Em seguida levamos para uma panela e cobrimos com água para cozinhar. Aproveita e já comenta aqui embaixo a cidade ou estado de onde você está assistindo esse vídeo. Em seguida tampamos e deixamos cozinhar até o brócolis ficar bem macio. Para saber se está no ponto é só espetar um garfo. Se entrar com facilidade está bom. Escorremos a água e passamos tudo para um recipiente seco. Depois vamos amassar com o auxílio de um garfo ou um mixer. O nosso brócolis deve ficar assim. Agora adicionamos meia xícara de aveia, 100 gramas de queijo Dois ovos Meia colher de chá de sal Pimenta do reino a gosto E mexemos Me conta aqui abaixo qual receita com brócolis você mais prepara na sua casa. Eu vou adorar conhecer a sua receita. O ponto da nossa massa é esse. Agora em uma frigideira adicionamos um fio generoso de óleo e espalhamos com um pincel. Deixamos ficar aquecido e em seguida vamos colocando os nossos bolinhos. Com a colher vamos dando forma para eles. Esses bolinhos ficam deliciosos. Até quem não gosta de brócolis vai adorar comer assim. Lembrando que o fogo deve estar baixo pois frita muito rápido. E assim que dourar de um lado viramos para dourar o outro. E os nossos bolinhos estão prontos. É só deixar sobre o papel guardanapo para escorrer o excesso de óleo. Agora é só servir como preferir. Essa receita fica super saborosa e eu tenho certeza que você vai amar. Faça na sua casa e me conta o que achou. Espero que tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.